Com muita chuva em Belo Horizonte, o Internacional conquistou uma gigantesca vitória na Arena MRV. A gente traz todos os bastidores dessa vitória e o que foi dito no Vestiário Colorado, que aliás, esteve em festa. E a gente mostra isso também. Roger Machado indicou um novo titular e disse que sim, sonha com o título brasileiro. A gente vai trazer essa matemática, a situação do Inter, na tabela também por uma vaga no G4, que pode acontecer na próxima quarta-feira em um duelo de seis pontos, como classificou o Roger Machado. Depois do jogo, Bruno Tabata e Rocher também falaram sobre essa grandiosa vitória. E Rocher disse, tenemos la ilusión. A gente traz todos os bastidores do Vestiário Colorado nesse vídeo. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Por aqui já dá essa força. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO a KTO.com, onde a diversão acontece. Eu fui lá na KTO, cravei vitória do Inter e ganhei uma grana. Tu pode fazer o mesmo. Se for o teu primeiro registro, o teu primeiro depósito, usa o código DIAS para tu ganhar 20% de freebet e sair brincando lá na KTO, tá certo? Gente, uma vitória gigantesca do Internacional na Arena MRV, de dois tempos distintos, em que o Inter mereceu a vitória nos dois tempos. No primeiro, sem a chuva, com muito calor lá em BH, mais de 30 graus, um clima abafado como sempre é lá em Minas Gerais, principalmente na capital Belo Horizonte. O Inter abre 2x0, leva um golzinho de pênalti na reta final. Um jogo espetacular do Bernabéi, o primeiro gol é de pênalti do Alan Patrick e um pênalti bem marcado pelo Marcelo de Lima Henrique, que teve uma arbitragem, na verdade, que confusa. Poderia ter expulsado, por exemplo, dois jogadores do Galo no primeiro tempo. Sarávia dá um cotovelaço no queixo do Wesley, propositalmente. Pra mim, esse é o lance que, cara, pra mim não tinha dúvida. Tinha que aplicar o vermelho. O do Thiago Maia, que é uma entrada do Eduardo Vargas, eu entendo quem argumente a questão da intensidade daquele lance, tá? Que em câmera lenta parece mais forte do que foi, na verdade. Mas no segundo tempo, o Alisson, jogador da base do Galo que tá no profissional, dá uma entrada ridícula no Bernabéi, que também poderia ter sido expulso, e não foi. Tá? E tem o pênalti que foi marcado, eu acho que é duvidoso. Daí o Marcelo de Lima Henrique vai pro VAR, anula o pênalti. Ainda assim, o Inter faz o terceiro com o Tabata no segundo tempo. O Inter merece a vitória, mereceu a vitória. E tá com essa situação na tabela do Brasileirão. Quinto colocado, 52 pontos. O São Paulo perdeu pro Crisci, uma por um a zero, lá no Heriberto Rilse. Ficou no 50, tá? Em sexto. E o quarto é o Flamengo, que ganhou do Juventude, num jogo super polêmico, com um pênalti polêmico pro Flamengo. Expulsão do nenê do Juventude. Mas o Flamengo venceu 54 pontos. E está na quarta colocação. Só que teremos um Inter e Flamengo na próxima quarta noite, às oito da noite, no estádio Beira Rio. Jogo de seis pontos, duelo atrasado da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, lá do primeiro turno, ainda por conta das enchentes aqui no estado do Rio Grande do Sul. É o último jogo que o Inter tem a cumprir. Se o Inter vencer o Flamengo, o Inter vai a 55 e entra de vez no G4, numa vaga direta pra próxima Libertadores. E aí entra o grande ponto. Foi falado no vestiário do Inter em título brasileiro. Antes, essas imagens espetaculares do vestiário do Internacional, depois da vitória. Todos os jogadores comemorando muito, entrando no vestiário primeiro, enfim. E depois, dentro do vestiário do Internacional, naturalmente, muita festa também do grupo de jogadores, gritando vamos, vamos, o Inter está no 11º jogo da sua invencibilidade, tá? O Roger chegou, teve algumas dificuldades pra engrenar, mas depois 11 jogos de invencibilidade já do Inter, brigando por uma vaga direta na próxima Libertadores da América. Bom, depois da vitória, o técnico Roger Machado disse que o que dá pra avaliar de um jogo como foi hoje, com dois tempos distintos, o campo muito encharcado, foi a entrega e a adaptação aos dois jogos. Ele classificou como o primeiro tempo um jogo e o segundo tempo outro por conta do gramado encharcado lá na MRV Arena. Ele disse que sabia que o jogo já teria uma dificuldade, porque o gramado da MRV Arena já não é bom, e aí teve mais a questão de ficar encharcado por conta da forte chuva que teve no segundo tempo, mas que a grama estava irregular, a grama soltava, e que ele avisou os jogadores desde o início que talvez tivesse uma dificuldade pra domínio de bola, enfim, pra criação, mas pra ficarem ligados o jogo todo. E também pela estrutura do Atlético Mineiro, que veio com uma equipe reserva, como já era previsto, já que está em meio às semifinais da Libertadores contra o River Plate. Ele destacou até que foi um jogo diferente no segundo tempo, semelhante a um polo aquático, classificou o Roger Machado. E ele disse que quando percebeu que o jogo se transformou, botou mais um zagueiro, que era o Roguel, que voltou de lesão, já tinha voltado no Grenal, mas ficou no banco, hoje entrou, até porque o Galo tinha colocado o Igor Rabelo quase como um centroavante, porque o campo estava encharcado, e ia tentar aproveitar bolas aéreas com o zagueirão lá na frente. Sobre essa questão do gramado, tá, se debateu muito a questão da drenagem, porque o campo que o Inter estava atacando estava completamente encharcado, e o campo de ataque do Galo não estava. E aí o Roger disse que até não percebeu a diferença de drenagem com a chuva toda que caiu, não sabe se poderia ter sido feito algo de diferente em relação ao campo do Galo, e que assim, não tinha muito como falar sobre essa questão, a não ser que dificultou o jogo de ambas equipes. Sobre esse momento do Internacional, o Roger falou, sim, sobre brigar por algo maior, e aí ele foi questionado se o algo maior era título, o que ele já falou em outras oportunidades nessa sequência de 11 jogos de invencibilidade do Inter. E ele disse que não sabe, tem 11 jogos de invencibilidade, matematicamente é possível, mas a distância é grande, e que ele tem que ser realista, mas que sim, é permitido sonhar justamente por essa sequência que o Inter vem tendo, e porque matematicamente ainda tem chance. Vamos lá, o Botafogo é líder com 64 pontos, um jogo a mais que o Inter, se o Inter vencer vai a 55, fica 9 do Botafogo, e tem um jogo direto contra o Botafogo no Beira Rio, que é a antepenúltima ou penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Não sei se vocês acham que é possível, tá? Eu acho que é, mas que não é hoje a realidade do Internacional. Ele disse que primeiro tem que buscar a vaga direta para a Libertadores, esse é o primeiro objetivo do Internacional, e depois, quem sabe, sonhar com algo maior, só que a gente sabe, aí restam sete rodadas para alguns clubes, para o Inter faltam oito rodadas aí para terminar o Campeonato Brasileiro. E ainda sobre isso ele disse, tem que projetar o mais rápido possível a vaga, para a Libertadores, porque sabe que esses pontos vão fazer diferença no final da competição. O jogo contra o Flamengo em si, ele citou que vai ser um jogo de seis pontos na quarta-feira, e é um jogo muito importante para o Internacional. O Roger também falou sobre a entrada do Bruno Tabata, que mais uma vez entrou muito bem no Grenal, ele entrou bem e participou da jogada do gol, hoje entrou e fez o terceiro gol, que matou o jogo contra o Galo lá em BH. E ele falou sobre isso justamente, que tem uma disputa saudável entre Bruno Tabata e o Gabriel Carvalho, que o Gabriel vem contribuindo, é um jogador que está um degrauzinho abaixo do que estava quando subiu para o profissional e estava jogando com o Roger, que ele reconhece essa quedinha pequena, segundo o Roger, do garoto de 17 anos, mas que ele ainda tem sido protagonista, segundo o Roger, e ele destacou que o Tabata tem uma característica diferente, que ele é um jogador que procura mais o gol e que está sim pleiteando uma vaguinha entre os 11, que ele tem que ser justo e que ele foi justo, por exemplo, com o Clayton Sampaio. O Hogan não voltou da lesão como titular. Só que se ele está falando de justiça, ele está dando uma resposta muito importante, porque ele está indicando que o Bruno Tabata, por merecimento, será o titular na quarta contra o Flamengo. Essa é a expectativa e quem sabe o Gabriel Carvalho começando esperando, como a gente brinca. O Roger também falou sobre Bernabé, e ele destacou que sim, tem conversas com a direção para a permanência do Bernabé, que ele está falando com a direção, sabe que é uma situação difícil porque envolve muita grana, mas que o Inter sim está nessa expectativa. Depois da partida, eu citei aqueles lances de arbitragem, o José Olavo Bisol, vice de futebol do Internacional, falou e disse que o Inter vai fazer uma reclamação formal na CBF, que não dá para reclamar só quando perde, porque senão fica, pô, vai reclamar só quando perde? Não, tem que reclamar sempre que for prejudicado. E ele citou três lances. Ele não citou a cotovelada do Sarávia no Wesley, que eu citei, que para mim foi o lance mais gritante de expulsão do jogo hoje, tá? Ele citou o lance no Bernabé e do Alisson do Galo no segundo tempo, citou o pênalti, que para o Inter foi pênalti, que o Marcelo Dilma Henrique vai no VAR e volta atrás, e também o lance no Thiago Maia na primeira etapa. Ele disse que o Inter vai fazer uma reclamação formal mais uma vez na CBF. Sobre título ele desconversou, tá? Total, total. Desconversou total o Bisol. Diz que não tem que mudar o que está dando certo, que tem que trabalhar jogo a jogo e que tem que trabalhar pensando no Flamengo. E que sabe que é um jogo direto que pode consolidar a equipe nessa briga por uma vaga direta de Libertadores. Depois da partida, dois jogadores falaram. Rocher, goleiro do Inter, destacando que foram dois tempos muito diferentes, que no primeiro tempo estava muito calor e abafado, e no segundo era um campo encharcado, que não tinha muito como jogar, mas que a equipe conseguiu se adaptar bem dentro da partida, que foi um mérito da equipe e três pontos importantes para essa sequência do Internacional. E destacou sobre título que o primeiro objetivo, assim como o Roger falou, tem que ser entrar no G4, jogo a jogo. Mas ele disse, tenemos la ilusión de brigar pelo título, mas é primeiro brigar ponto a ponto. Então é algo que está dentro do Vestaduindo. É brigar pelo G4 principalmente. Esse é o objetivo do Inter. Mas, se der para quem sabe nessas últimas rodadas brigar por algo a mais, o Inter vai tentar. O Bruno Tabata, que foi o homem do terceiro gol, entrou muito bem na partida, criado nas categorias de base do Atlético Mineiro. Disse que estava muito feliz com a vitória para a televisão, detentora dos direitos do Sport TV, dizendo que foram três pontos importantíssimos, que ele está muito feliz pelo gol e por ter ajudado a equipe. E que desde que ele chegou, ele tem falado que a equipe do Inter é muito boa, que tiveram algumas nuances, como, por exemplo, a enchente durante o ano, que atrapalharam um pouco, mas que é importante compreender que a equipe não ganhou nada ainda. É um ótimo momento, 11 jogos de invencibilidade, mas que tem que manter essa pegada para uma sequência em casa, porque o Inter vai ter três jogos agora consecutivos dentro do estádio Beira-Rio. E ele falou sobre a disputa com o Gabriel Carvalho. Ele disse que quando chegou, ele e o Gabrielzinho, como eles chamam o garoto de 17 anos, estavam jogando juntos, até pela lesão da Lopatrick. Ele por dentro, o Tabata por dentro, e o Gabriel Carvalho por fora. Só que ele acabou tendo uma lesão, uma virose, enfim, e o garoto seguiu jogando muito bem. Mas ele disse que é uma disputa sadia e que sempre vai dar o melhor dele para jogar. Ele disse até em outra entrevista, e ele citou hoje de novo, que ele trabalha para jogar, para estar dentro de campo, ajudando o Internacional. O que você achou dessa grande vitória do Inter? Deixa aqui nos comentários, e deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, que eu volto para falar mais do Colorado. Beijo, um abraço, e até a próxima.